E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem gente, vamos aqui continuar com a gameplay de grande, com a história do jogo. Vamos aqui nesse vídeo aqui, acabar com esse casamento aí fajuto aqui, que esse miserável aí, presidente dessa sociedade, os aventureiros, arrumou aí. E muito bem, vamos aqui salvar a Fina, coitada aqui. Tá tentando escapar desse cara há muito tempo. Olha ali, ela tá amordaçada, tá amarrada, tá com um véuzinho aí na cabeça dela. Coitada, ela tá passando por poucas e boas por causa desse filho da mãe aí, esse presidente aí da Associação dos Aventureiros aí. E aí o pai de lá falando. Ah, se alguém quiser, não tem nada contra esse casamento, que fale agora, o cara se para sempre. E blá blá blá, agora beija a noiva. Aí ela, coitada da bicha aí. Ai, 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 ai. Ela se aproximando, ela tá desesperada ali. Não fala que pra beijar a gente, o mente, tá se segurando. Ah, vamos acabar com isso aqui. Vamos logo acabar com isso aqui. Vamos lá, vai fazendo essa sacada. Essa capa de superói, ela quer acabar com isso. Isso aí, vai acabar com essa palhaçada aqui, meu filho, senão eu vou acabar com você. E se vocês perceberam, é o mesmo padre que esse aqui, que a gente viu há três vídeos atrás lá, em cima de um barril, que tá fazendo esse casamento fajuto aqui. Parece aí que o senhor Paco, Paco, uma propina pra ele aí, tá realizando esse casamento fajuto aí, ou ameaçou eu, sei lá. Tá, vamos lá. E agora ele chamou o Mestre Shang aí, pra tentar ir nos expulsar daqui, né. Só que dessa vez, a gente vai acabar com ele, sem dó nem piedade. Pode vir, meu filho, que agora você vai levar uma. Tá, beleza. Muito bem. Sue, manda Puffy kick nesse maluco aí. E Justin, arregaça ele com o Midi Air Cut. E Justin, arregaça ele com o Midi Air Cut. E agora, meu filho, já desencanou disso aí? Deixa eu ver aqui. Posso fazer mais nada. Ataca. Isso, outro Puffy kick. Ah, resistiu ainda, né. Mas ele não fez nada, porque eu ataquei ele com muita força. Meu filho, minha filha. Manda, pode mandar mais um. Manda mais um. Que agora esquece, que esse cara já era. Foi quem é que foi de perfeito aqui? Quem é que não levou golpe nenhum? Fui eu. Fui eu. Alguém aqui agora mandou ver aqui? Quem é que mandou ver aqui? Fui eu. Fui eu que mandou ver aqui. Fui eu agora que dei o troco daquele soco que você me deu, não levando golpe algum. É isso aí. E agora, seu guarda-coce daí acabou, meu filho. Esquece esse casamento agora. Ai, ai, ai. Você não tem jeito nenhum. Agora tá ameaçando a Fina de novo aí. Não, Fina. Dá logo esse passe pra ele aí. Você não precisa dessa sociedade fajuda de aventureiro, não, minha filha. Dá logo esse passe aí pra ele aí. E ficar livre desse palermo aí. Obrigado, minha filha. É isso aí. Finalmente você caiu em si. Você não precisa desse passe de aventureiro coisíssima nenhuma. E agora você está livre, minha filha. Livre como vento para sair fazendo só as arapucas, as aventuras. Sei lá o que. É isso. Agora você perdeu, meu querido. Você perdeu. Agora você vai deixar a Fina em paz. Eu não quero mais olhar pra sua cara de novo. Entendeu? Vamos falar logo essa porcaria aqui. E vambora acabar com isso aqui. E tá aqui a tal recepção que o Sr. Paco tinha ainda feito depois que ele, entre aspas, se casasse com a Fina. Pra você ver que o cara fez até recepção, gente. Vocês veem o nível de insanidade do cara. Mas finalmente isso aqui acabou. Aí o pessoal tá vendo que aquele cara ali não é o Sr. Paco, é o Just. Mas mesmo assim eles não querem nem saber. Querem comemorar. Sei lá. Ai, ai, ai. Ah, vai, legal. Vamos sair logo dessa cena aqui. Que esse vídeo aqui vai ser muito longo. Ah, a gente vai sair daqui. O que a gente vai fazer? Vamos sair daqui. E adeus. Ah, a gente voltou pra casa da Fina agora. Agora estão conversando sobre os últimos fatos que aconteceram aqui. Tá, 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 tá. Ó, vamos dormir. Ó, isso, ó. Vamos dormir logo. Vamos dormir, isso. Tá, 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 beleza. Tá, 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 tá bom, tá bom. Vamos acabar logo com isso aqui. Ah, eu não quero saber como é que ele se sentiu na noite que ele saiu pra primeira aventura dele, não. Tá, eu não quero saber, mas vocês estão contas do mesmo jeito, né? Tudo bem. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, vamos dormir, tá? Pode ir por dormir. Ótimo, vamos dormir, isso. Dormido. Vamos pro outro dia. Ótimo, ótimo, ótimo. A Sunda tá dormindo. A Fina não está aqui. Bem, agora nós vamos procurar pela Fina. O que a gente tem que fazer é sair daqui. Vou virar um pouco a câmera pra cá e andar por aqui. Que aí a Fina vai estar lá na frente. Ah, que manhã bonita, sei lá. Eu dormi muito bem, minha filha. Dormi muito bem. Tá, tá. Eu não sei de onde o vento está vivo e nem quero saber. Mas você vai dar contato do mesmo jeito, não é? Tá vendo aquela montanha, tá? Tá, grande coisa que o vento está vindo daquela montanha. Tá, eu sei. É tudo muito novo pra você. Você se sente livre, você não se sente mais obrigada. Pra ficar naquela sociedade de uma acambada de filho da mãe. Eu te entendo, mas eu quero logo partir pra outra parte da história do jogo. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, minha filha. Ah, pelo menos esse diálogo aqui não vai demorar muito. Pelo menos isso. Tá, o binhance aí. Você é muito bem, muito bom pra você. Tá. Tá, tá beleza. Tá, tá, tá. Vamos, vamos pra um jeito que ele começa, Justin. Tá, a gente pode ir. Então, vai ter que ir pra aquela montanha. Tá, vamos pra montanha então. Quando a gente parte, vai embora. Naturalmente, nós estamos indo agora. E beleza. Ótimo, é o que eu queria. Ótimo. Então, vamos aqui, tá. E aí, tem mais fala. Tinha me esquecido. Esquecido dessa fala aqui. Pega aí que eu peguei o negócio aqui. Eu vou aqui e vou colocar meu computador pra carregar. Ah, tá. Isso. Então, vocês ainda vão com uma floresta próxima às ruínas de Dom. Vocês estão vendo aqui que vamos encontrar com esses caras de exército de novo. Não é? Beleza. Voltei aqui. Vou pegar esse negócio aqui. Tá, a gente tem que ir pra uma rangle montas ainda. Antes de chegar nas ruínas de Dom. Então, é pra lá que nós vamos. Beleza. A gente pode sair aqui por cima. Isso. Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui na cidade de New Parm. Eu vou colocar uma magia no Janshi e comprar equipamento pra Fina. E, é claro, vamos colocar algumas coisinhas aqui. Os Tash. Vejamos. Esse Beef Jack pode ir. Esse Chocolate também. Esse Antidoto também. Deixa eu ver. Esse Ginseng também. É, só isso por enquanto. Tá, vamos aqui comprar magia de terra pro Justin. Beleza. Agora, com essas duas magias aqui. Eu vou poder ganhar uma técnica muito boa dele mais pra frente no jogo. Eu vou comprar as quatro magias pra ele, obviamente. Tá, comprei esse corte aqui pra Fina. Já equipei nela. Agora, essa faca aqui. A gente vai só comprar e não equipar ainda. Beleza. Acho que é só isso. Agora, armadura. Deixa eu ver aqui. A gente vai equipar na Fina aqui. Beleza. Essa aqui eu já tenho uma, então eu não preciso comprar. Vai servir pra Fina. Aquela que eu ganhei naquela Dungle lá da igreja. Então, beleza. Agora, vamos aqui equipar esse negócio aqui pra Fina. Tá. Não. Não. É equipe. Você foi no item. Isso. Agora, vamos vender o que a gente não precisa. Vejamos. A gente vende isso. Vende um desses Iron Mace aqui. Vejamos mais o que a gente pode vender. Essa aqui. Essa aqui também. Eu vou ter que ir pra outra coisa na Fina. Vou tirar o Indie Charm dela. Que eu não vou precisar mais no momento. Vai esse negócio aqui de Jade mesmo. E vamos sair daqui. Vamos sair aqui por aqui. E aqui pra Rangley Mountains. Bem. A Fina tá meio fraquinha. Então, antes de ir pras ruínas de Dom. Eu vou treiná-la. Inimigo aqui novo. Não vou acelerar. Melhor dizendo. Então, antes de ir pras ruínas de Dom. Eu vou treinar a Fina. Tem muita coisa pra fazer com ela. Fina. Você ataca esse aqui. E com o Jansh. Eu tenho que treinar a magia de terra dele. Treinar a magia de terra aqui. Até que é fácil. Por causa desse Digging aí. Nossa. Você não derrotou esse bicho, Fina. Sério. Tá fraquinha mesmo, hein. Vou ter que treinar muito você antes de prosseguir no jogo. Enquanto isso, eu vou treinando a magia de terra aqui com o Justin. Taca essa aqui, minha filha. Ai, Fina. Você me decepciona. Continua treinando a magia de terra. Já vou usar o Zedigen três vezes nessa batalha aqui. Vai, ataca logo com isso aqui, gente. Acaba logo com isso aqui. E se a Sunna atacar primeiro? Foi o que aconteceu. Tenta não pegar muita batalha aqui, não. Porque eu ainda tenho que... Eu ainda tenho que passar por essa Ranglers montar em toda. Filho da mãe! Desgraçado! Eu tentei evitar essa batalha, mas o desgraçado veio aqui pra cima de mim pra me dar angústia, não é? Tá bom, tá valendo. Então você vai levar. Vai levar. Mas você não vai esquecer. Toma, toma. Oi, Sunna que guia, vai. Toma, meu número, que maravilha. Eu tentei evitar essa batalha aqui, mas o filho da mãe não deixou, não. Toma. Ah, eu não acredito nisso, tá? Toma. Tá. Vamos por aqui alguns itens que temos e vamos ter itens muito importantes aqui que eu não posso esquecer de pegar. Vem que... Outro ambush, não é? É. É, outro ambush. Eu tentei escapar de novo, só que não deu certo. Esses desgraçados aqui... Confuse Wing em quem? Na Su? Não vou poder atacar com ela, cara. Que só atacar... Filho da mãe! Cara, cara. Os Janshi tão muito abusados com o meu gosto. Tão muito abusados com o meu gosto. Ô, Su? Ah, o Janshi? Ih, a Su fez um... Ih, atacou inimigo. Que bom, cara. Ufa! A Su atacou... Sem ordenar. Pelo menos ela nos atacou tudo. Ai, ai, ai. E a propósito, foi batalha nova, então eu não vou acelerar. Ah, não, não, não. Chega de angust, pô. Chega de angust. Olha, cara, essa loja aqui. Quero atacando fugir dos inimigos aqui pra ir mais rápido, mas eles não estão deixando. Muito bem. Su, ataca esse aqui. Fina, manda um Banflame nesse aqui. E Janshi, vê se você consegue mandar um Jig antes, né? Sei lá. Conseguiu? Tentando enfrentar mais de um inimigo agora, deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada nessas coisas. Acho que então aqui não deve ter nada. Vejamos, digamos, alguma coisa por aqui. Eu acredito que sim. Eu saí do local. Eu saí. Eu fui pra baixo. Não queria ir pra baixo. Fui pra cima. Ai, ai, ai. Realmente, se guiar nesse jogo aqui, deu uma tarefa fácil. Eu vou ter que enfrentar essa batalha aqui, porque tá... Olha a frente. Janshi, manda um Banflame também, porque eu não tô com paciência. Manda nesse cara aqui e acaba bloco com isso aqui. E morre aí. E não ameta meu nível de fogo. Tá, onde é que tem mais itens? Eu quero itens, eu quero itens, eu quero itens. Tem que ficar explorando esse local aqui pra encontrar esses itens. Porque não vai ser muito fácil. Ah, não. Vou enfrentar isso aqui, que eu já vi que tava tentando mudar um... Eita ferro, isso aqui vai dar trabalho. Já usei nas magias. Janshi, ajuda aí batendo essas coisas. Ah, jogou poiso aí, né? Tá bom. Isso vai me ajudar, tem lá. Mágica de cura da... Tá, esse é um item, tá? Tem algum... Tem um outro que eu acredito que está por aqui. Um item muito importante, que eu não posso esquecer de pegar. Deixa eu ver... Tem um outro item também muito importante pra eu pegar também. Que está bem aqui. Essa mana egg também é um item muito importante pra você pegar aqui. E, é claro, com essa mana egg, aí eu vou dar magia de... Vento pra fim, não é isso? Falta só mais um item pra eu pegar aqui. Pra eu ralar dessa parte aqui. Pra eu ir embora de uma vez. Deixa eu ver se tá por aqui. Esse aqui, beleza. É uma move seed. A gente vai usar. Porque ela dá mais dois de SP. SP, todo move seed que você arrumar, você usa no Justin, tá? Todo item de move seed que aumenta SP, você vai usar no Justin. Você não vai usar na Fina. Você não vai usar na Sul. Você não vai usar em nenhum outro personagem que... Você vai encontrar durante o jogo, que vai fazer parte da sua equipe. Você vai usar no Justin. Toda vez. Então, vamos agora sair daqui. Tá. Vou soltar apontando pra cima. Vamos tentar ir pra cima, não é? Pode ser que seja por aqui. Tá, antes, deixa eu usar um pouquinho aqui a magia da... Não, mágica. Da Sul aqui de cura. Beleza. É, ótimo. Agora eles vão acampar aqui. Vai dar uma outra sequência de conversa de dormir. E, infelizmente, ó... Eu não posso dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero ficar ouvindo historinha, não. Mas tem jeito. A gente tem que fazer isso. É obrigado. A palhaça da Sul nos obriga a ouvir historinhas aqui. Eu não quero saber disso. Eu já sei de tudo que o Jusher era um encrenqueiro. Gente, o que é agora, tá? Grande coisa. Tá, você vivia então com a sua irmã mais velha. Tá, tá. Dois anos atrás, ela... Ela foi embora e se juntou aos militares. Quem será? Ela foi para a Garlayle Forces? Então, a irmã dela está nas Forças Garlayle. Tem quatro soldadas femininas lá que fazem parte da Garlayle Forces. Então, quem vocês acham que das irmãs dela... Que... Das irmãs dela. Das personagens femininas lá da Força do Garlayle. Que podem ser irmãs da Fina. A Sul está falando que pode ser a Lin ali. A que está perto do... Cara... Do loiro lá que é o Mullen. Bem, não vou dar spoiler para vocês. Então, eu... Não vou falar nada disso. E... Aqui... Diante... Mais pra frente do jogo. Vocês já devem... Vamos conhecer disso. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Vocês vão descobrir isso muito em breve. Eu vou logo com isso aqui, tá? Tá, posso dormir? Ah, que saco! Deixa eu dormir logo, eu, hein? Tá, tá, tá. Depois disso eu vou poder dormir. Tá, 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 tá. Obrigado. Ótimo, ótimo, ótimo. Ah, a Fina já acordou, como sempre. Sempre é a primeira a acordar. Tá, tá, tá. Tá, beleza. Tá, tá, tá. A floresta do Amish Fogeticão, de um lugar que a gente vai aqui pra frente, tá? Lá... Lá no local de visão deles. É, grande. Agora, o final do mundo. Bem lá em cima, lá no horizonte. É o final do mundo lá. Que é também um outro local que a gente também vai. Não tô dando muita informação sobre isso aqui. Eu só quero mesmo passar esses diálogos aqui. Porque o tempo de vídeo aqui gravado sem fazer as acelerações e nada. Já tá dando 20 e 5 minutos. Vai ficar um pouco menor quando eu fazer as acelerações aqui. Mas, bora aqui, vamos. Ah, tá. Vamos lá para a lente, não sei. E blá, 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 blá. Então, quando a gente atravessar essas montanhas aqui, nós vamos para as ruínas de Dom. E, muito bem. Vamos seguir nossa jornada aqui. Esse vídeo vai ser longuíssimo porque eu quero atravessar essas montanhas logo de uma vez. E vamos aqui procurar por mais itens. Aqui não tem nada. Vamos voltando. Tá, então eu pensei que o pássaro ia tentar ir para cima de mim, não foi? Esse aqui foi. Tô ligado. Não consegui me dar um buchacinho tão fácil, não. E, fila, faça as horas da casa. Bumplei. Nesse aqui. Isso, ataca algum quadrimoto que puder aparecer aí. Morreu! Essa parte de leste aqui eu não explorei muito não, tá, galera? Eu imaginei que fosse um bucho. Pensei que ele não tinha vindo para cima de mim, mas vieram sim. Ah, lá, vamos lá. Terceiro, um bucho. Ah, é isso, né? Esse que você faz comigo. Olha que parte de você. Isso é um ataque de verdade. É, tá bem de saco, hein, fila? Nossa, tem que ter essa coisa aqui. Pra te tirar de mim para as minas de Dom. Errou, minha fila, que isso? Tá legal? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Temos dinheiro. E muito inimigo aqui tentando me dar um bucho. Meu Deus. E eu dei olé em todos eles. Olha só. Vamos ver se aqui temos algo. Temos sim. Temos sim. Ótimo, subiu o nível de terra. Muito bom. Usa de novo o diga aí, tá, gente? Tá focado agora. Deixa eu pegar esse item aqui, ver o que é isso aqui. Manaegg é um item muito importante. Maravilha. Já perdeu uma manegra aqui de bobeira, hein? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver se tem mais uma manegra aqui. É, eu fiz errado. Ai, deu um pouco errado. Foi lá, foi lá, foi lá. Tá, eu acredito que a gente não vai ter mais nada por aqui Eu saí do local Tá, as lunas de dom estão bem aqui Vocês estão vendo aqui que tem uma parede aqui que está dividindo no local Que é o fim do mundo E a Misty Forest deve estar lá em cima Muito bem Vou parar o vídeo aqui Vou voltar para a cidade de New Parm aí E vou treinar a fina Eu vou ter que treinar muita coisa aqui Então vamos passar um tempinho treinando aqui Muito bem, gente Então quando eu terminar o meu treinamento eu volto aí Muito bem, até breve